E aí gente linda, como é que vocês estão, hein? Bora lá conhecer mais um pedacinho desse mundão! A minha casa vocês já conhecem nos mínimos detalhes. Tem uma playlist de construção da minha preciosa, a Dobro Home. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas outras casinhas daqui de onde eu estou estacionada. Viver esse mundo de motorhome, viver viajando, é muito gostoso. Além de você passear, você ter uma qualidade de vida, que é isso que eu tenho mostrado nos vídeos. Que dá para fazer comida de verdade, dá para dormir adequadamente, dá para passear. É muito gostoso. Além de tudo isso, você faz muitas amizades. Olha só, esse aqui, esse motorhome, é do Rogério e da Ângela. Eles estão indo para Morretes. Nós estamos em Curitiba, eles estão indo para Morretes. Eles têm 70 anos e viajam. Aqui nesse daqui também, é um casal já da terceira idade também. Eles são de Maranhão e também estão aí na faixa dos 70 anos e viajam. Olha só, que delícia, que delícia. Eu escolhi dois. Eu escolhi dois motorhome para mostrar para vocês como é. E foi bem ao extremo mesmo. Eu escolhi um motorhome gigante, uma mansão que estava estacionada aqui. Eles foram embora dois dias e eles me permitiram gravar e mostrar para vocês. Por isso, assista até o final, que da metade para o final é o motorhome Transformer. O motorhome gigante. E hoje eu vou mostrar para vocês aquela Kombi ali, que é um projeto totalmente artesanal. Então, são os extremos. É um motorhome muito caro e um outro motorhome dentro de uma Kombi que cabe no nosso bolso. E chegando aqui, estou invadindo o espaço do Arthur e da Marli. Com a vontade. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Marli. Sejam todos bem-vindos aqui no espaço deles. Eu vou perguntar para eles. Quanto tempo vocês estão viajando, Arthur? Marli? Faz uns 15 dias. E está gostando? Amando. E foi muito difícil construir a casa de vocês? Um ano. Um ano. Vocês dois que fizeram? Sim. Contaram com a ajuda de amigos, de familiares? Valeu e ela. Muito bem. Sabe por que isso, minha gente? Porque o sonho é individual. No caso aqui, o sonho é da dupla. Isso. E vocês dois estão assim, bem sintonizados. É isso que os dois querem. Estão gostando da vida. Muito bem. É uma parte muito boa, né, Marli? Fazer amigos, né? Arthur, está gostando, Arthur? Estou gostando muito. E para dormir, está bom? Para fazer comida, está tudo bom? Estou acostumado já. Está tudo bom. Está já, então. Vou mostrar para o pessoal. Está a casinha de vocês. Dá licença. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Vai mostrar aí. Bom, aqui. Pode mostrar ali na frente alguma coisa ou não? Pode. Está bagunçado. Minha gente, se vocês têm o sonho de ter um motorhome, de viver viajando, a Kombi é um projeto ideal. Veja bem. O Arthur e a Marli construíram sozinhos. E é linda, linda, linda a casinha deles. Eu vou começar a mostrar lá na cabine. Ó, tem uma cuia de chimarrão aqui. Eu já vi uma garrafa térmica grandona. Eu vou tomar chimarrão aqui no sul. E eu vou mostrar a casinha deles para vocês, que é linda, 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 linda. Tudo muito de bom gosto. E que eles fizeram dá um orgulho danado quando a gente faz a casa da gente. Começando aqui na cabine, algumas alterações. O Arthur diz que esse banco aqui é um banco do Tempra, que vai dar mais conforto para o casal viajar. Olha só que interessante. Sabem o que é isso aqui? É o suporte da garrafa do chimarrão. E tem suporte lá na porta dele, ali, para copo. Da mesma forma que aqui. É igualzinho, dos dois lados. É isso, né? Igual dos dois lados. Então, essa foi a alteração. Tem um banquinho aqui, para a Marli não ficar com o pé muito pendurado. Ótimo, excelente. Caixa de ferramenta também. Caixa de ferramenta. Ah, e embaixo é caixa de ferramenta. Minha gente, é um banquinho e é caixa de ferramenta também. Porque a gente precisa ocupar todos os espaços, assim. Aproveitar cada espacinho, porque é precioso. E bora lá para a casinha? A cuia do chimarrão? Gente, olha que charme. Vamos começar pelo LED. Que lindo, que lindo. E aqui tem um climatizador. E a cozinha. Eu fiquei encantada. Parece uma cozinha de boneca. Uma casinha, assim, é simples, é pequenininho. Mas é de... Aliás, não é simples, gente. É chique, viu? Eu achei bem chique a casa deles. Mas tem tudo que uma casinha precisa ter. Porta-temperos. Aqui, um revestimento. Muito, muito bonito. Torneira. E vamos ver aqui, né? Ah, tem aqui, ó. Tem aqui o lugarzinho que a gente enfia o dedo. Mesou. Ui. Apertou. Apertou, né? Sim. Peraí. Peraí, que depois a gente mostra. Aqui é a pia. Mas olha só. Cantos arredondados. Esse detalhe é um charme. Armário. Geladeira, 12 volts. E aqui, fogão. O fogão sai pra fora, como o Arthur tá demonstrando pra gente. Aí, se não tiver ventando muito, dá pra cozinhar lá fora. A casa da gente não fica aquele cheirão de comida, né? E aqui, tem o gás embaixo, pode mostrar? Tudo artesanal. O pessoal quer tudo artesanal. Todo artesanal. Todos eles que fizeram. Opa! Muito interessante isso. O Arthur tá dizendo que ele usou muita reciclagem. Isso barateia o projeto. Barateia, exatamente. O botijão tá amarrado com cinta. E é. Como deve ser, bem preso, porque vai viajar. E tá que nem na minha casa. Eu acabei de gravar um vídeo lá na minha casa, também tava caindo as coisas. Que a gente vai enfiando os armários, né? E aqui, ó. A gente tá aí a cama. A garrafa do chimarão. Bem grande. Porta-pote. Porta-pote. Gente, é uma casa. É uma casa perfeita. Aqui, nesse local, é a cama. Ela deita. Hoje tá em modo sala. Ai, que sala chique. E conserva ainda o cinto de segurança, Arthur? Tem. Tem cinto de segurança. Então, pode viajar passageiro aqui. Quatro pessoas. Duas na frente, mas duas aqui. Muito, muito gostoso, gente. Isso que dá, né? Pra trazer alguma pessoa querida da gente pra viajar também. E aí, bota pra dormir no chão. É, numa barraca. É, numa barraca, em algum lugar. Mas dá pra viajar quatro pessoas. E embaixo... É documentado, né? Motorhome. É documentado. Muito interessante. O Arthur tá dizendo que a casinha dele está documentada como motorhome. Aqui, além do fogão sair pra fora... Eu já consigo colocar. Opa! Tem essa mesa aqui. Olha só que bacana que é isso, gente. É muito útil. Lá na minha casinha, eu tenho essa mesa. E eu uso demais. Todo dia pra fazer café da manhã. Tudo pra fora. Porque a minha casa é menor do que a deles, né? Vamos mostrar lá atrás. Ali também tem muitos armários. Que provavelmente é de roupa, né? Eu não vou ficar abrindo os armários, né? Mas, assim... Pela profundidade, aqui dá pra gente ver que cabe bastante coisa. Tem os armários aéreos. Que guarda... Deve ser comida, mantimento, louça, né? Muito bem aproveitado o espaço da Kombi. Eu já estou aqui me inspirando. Ainda bem que vai ficar tudo gravado em vídeo, né? Porque eu pretendo trocar a dobrohome. Muito em breve. E eu estou aqui bem me inspirando na casinha do Arthur e da Marli. Gente, é um charme. É um luxo! Muito, muito linda. Porque eu pretendo trocar a dobrohome por uma casa maior. E uma possibilidade é uma Kombi, né? Vamos ver. É que o único empecilho é que as Kombis ficaram muito caras. Da mesma forma que as dobros também estão ficando muito caras. Porque as pessoas procuram muito pra montar motorhome. Vamos ver aqui a parte de trás agora, que eu vou finalizar aqui. O Arthur vai mostrar pra gente. Ela foi comprada. A outra foi eu que fiz artesanal. Ok. De câmera PVC. Posso quiser comprar? Eu já vou lá mostrar. A casinha conta com todo e foi artesanal. Foi o Arthur que fez também. O Arthur e a Marli que fizeram, né? Os dois, o casal. Porque eles que fizeram tudo da casinha deles. Aqui embaixo da Kombi tem uma caixa d'água. Essa é de água limpa. Água limpa. Essa é de água limpa. Quantos litros, Arthur? 45. 45 litros. É a mesma capacidade que eu tenho lá no Nandobrô. Em cima da Nandobrô eu tenho 45 litros de água. E dá pra fazer muita coisa, né? É. Porque a gente aprende a economizar água. A água tem que ser controlada. Se eu tiver acesso a um lugar, um campo, um monte a coisa, tem que economizar a água. Aqui tá o nome Kombi? Carucaca. Carucaca. E o que significa Carucaca? É um pássaro. É um pássaro. O nome, as redes sociais deles, Facebook, Instagram e Youtube. E aqui embaixo, feito de PVC, uma caixa artesanal que recolhe água cinza. A água da pia. E é isso, minha gente. Mais uma casinha aqui pra vocês se inspirarem a construírem a casa de vocês. Eu sou apaixonada pela série de filme Transformers. Eu sei, eu sei que pode parecer muito infantil, gente. Mas eu amo ver aqueles caminhões se transformando em robôs. E quando eu cheguei aqui nesse estacionamento, que eu vi esse motorhome gigante, eu não acreditei. Eles vão manobrar agora. E eu vou acompanhar aqui. Ah, o slide tá fechando. Essa aqui é uma parte que sai pra fora. Gente, é muito bacana isso. E isso faz com que a casa fique maior ainda. E recolhe o todo já direto na hora que tá fechando o slide. A minha missão com esse canal é incentivar e inspirar as mulheres a realizarem os seus sonhos. Gente, eu tô arrepiada. E quem tá dirigindo essa nave espacial é a Bianca. Vamos ver se dá pra pegar ela lá dentro. Tá contra o sol. Ela tá dando tchauzinho pra gente. Que bacana, que bacana. É muito lindo. Ela vai manobrar agora o caminhão pra poder fazer o descarte de água suja, água cinza. E pra carregar a caixa também. Tá contra o sol. Não tá dando pra ver ela lá dentro da cabine. Mas que bacana, que bacana. Gente, eu tô emocionada. É muito legal. É muito legal a gente mostrar que nós, mulheres, podemos fazer muitas coisas. Inclusive dirigir um caminhão desse tamanho. Precisa muita experiência. Precisa ter muita noção de espaço pra manobrar um caminhão desse tamanho. O Vilmar, que é a esposa da Bianca, ele foi lá conhecer a minha casa agora de manhã, na hora do café da manhã. E ele tava me contando que tanto ele quanto ela, eles já dirigem caminhão porque eles têm uma empresa de transporte. Uma transportadora. Ai, a minha casinha tá ali, ó. Ela fica minúscula. Parou bem lá em cima, onde que faz o descarte de água cinza. Perfeito, Bianca! Perfeito! E agora tá levantando a suspensão, que havia sido abaixada, pra poder dar o escoamento perfeito da água. Fica o quarto deles e eles usam esse sistema pra poder subir, levantar a traseira do caminhão, pra que eles não durmam em desnível. Baixa, baixa o máximo. E tá demonstrando só pra vocês, hein? Tá baixando o máximo agora. Muito bacana, gente, muito bacana. Eu sou apaixonada, né? Normal. Ainda tinha um arrechinho de água lá, na hora que abaixou o máximo. Eu sou suspeita pra falar sobre caminhão, porque eu sou muito apaixonada. E a Bianca tá lá, na cabine de comando. E ontem eu gravei pra vocês a manobra dessa casa gigante, que é uma mansão. E hoje o Gilmar, ele me autorizou a filmar lá dentro, né? A gravar lá dentro, pra que vocês possam ver como que é uma casa gigante dessa de estrada por dentro. Aqui, logo na entrada, sempre, gente, sempre, minha gente, sempre com Deus. Deus sempre em primeiro lugar na vida da gente. Bora lá, conhecer essa casa lindona! Bom, é tanta coisa linda, tanta coisa linda, que eu nem sei o que eu vou começar pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui o quarto, né? Um quarto muito confortável, ar-condicionado, cama de casal. Tudo o que precisa ter num quarto. A Bianca, que é a dona dessa casa lindona, me disse que eles conseguem viajar em até 10 pessoas aqui. Isso quer dizer que tem mais cama. Aqui, um banheiro. E aqui é o box do chuveiro. Com clara boia. Tudo, tudo de muito bom gosto, tudo muito limpinho, cheiroso. Uma casa perfeita. Tem espaço pra micro-ondas. Tem geladeira cheia de memórias. Geladeira com freezer. E a geladeira parte de baixo. Minha cozinha mostrar pra vocês. Exaustor. E aqui tá o fogão. Quatro bocas do fogão. E mais armários, gavetas, pia, dispenser de detergente, lixinho. Ai, as frutinhas, que delícia! E essa parte aqui da sala é tudo, 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 tudo eletrônico. Essa mesa desce, forma cama. Aqui também forma outra cama. Tudo cama de casal. E essa parte aqui, olha, ela é o slide e ela sai, que eu também já gravei pra vocês. Também ar-condicionado na sala. Televisão, que fica aqui escondidinha, né? Quando abre assim, aí a televisão fica aparente. E agora a gente vai ver a cabine. Gente, gente, aqui tá. Ai, que delícia, que delícia. Eu já dirigi Kombi por muitos anos. Eu tive Kombi por mais de dez anos. E a Kombi, a cabine dela é alta. Mas vocês não têm noção da altura que é essa cabine aqui. Luz de ré, muito, muito lindo. Nossa Senhora Aparecida, sempre guiando os nossos passos. Aqui tem um banco. E aqui tem outro banco. Vou mostrar mais aqui pra vocês. Aqui também tem outro banco. Quer dizer que aqui na cabine dá pra viajar quatro pessoas. Incluindo o motorista. Uma cabine dessa, gente. Uma máquina dessa. Eu acho que ela só falta falar. Porque é tudo eletrônico. É muito, 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 muito lindo. Do sonho? Sonho. Pra quem gosta de caminhão, é um sonho. Olha aqui os comandos. O câmbio que é eletrônico. Ai, gente, é assim que fala? Câmbio eletrônico? Eu não sei. Muitos, muitos botões. Escadinha. E tem uma porta que separa a cabine da casa. Espero ter inspirado muitas pessoas A terem uma casa. E não importa, não importa o tamanho da sua casa sobre rodas. O importante é a felicidade que nos proporciona. O casal dono dessa casa é uma simpatia. Eis a hora da verdade. Agora me contem. Eu quero saber de vocês nos comentários. Qual o projeto de motorhome que vocês mais gostaram? Mas sejam sinceros, hein? Vocês gostaram mais da Kombi? Ou vocês gostaram mais do Volvo? Eu espero que com esses dois vídeos, com esses dois motorhomes, Que são extremos, tem incentivado vocês, tem inspirado vocês. Para quem sonha em ter essa vida nome. Para quem sonha em viajar o mundo num motorhome. Gente, tem motorhome de tudo quanto é tamanho. Aqui do ladinho tem outra dobrou também. Também uma dobrou de viajante. E já sabem, se eu merecer, dê o hype nesse vídeo. Porque são só três hype que a gente pode dar por semana. Então guardem os hypes de vocês para aquele youtuber assim do coração. Que vocês gostam muito. E compartilhe o vídeo. Vamos inspirar mais pessoas a conhecerem essa vida. Olha só os amigos que a gente faz. Conversa, conversa o tempo todo. Quando eu morava na minha casa de tijolo, eu era sozinha. Agora não. Agora eu tenho amigos em todos os lugares que eu chego. E é papo bom, viu? Ó, tá começando a chover. Olha só como tá o tempo. Tá bem fechado o tempo. E a gente só vai se recolher dentro da nossa casinha porque tá chovendo. Muito obrigada. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui, gente. A gente se vê no próximo vídeo para conhecer mais um pedacinho desse mundão.